Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, tudo tranquilo com vocês? É para mais um episódio da nossa série, né? Hoje a gente tá com a Rima aqui, né? Vamos utilizar a Logan. E é Logan, cadê você? Aqui é o Ashburner, né? O Logan tá dormindo ali. Essa troca ali, né? Pegar ponto cinquenta. E a gente assumir o controle da Logan. E deixa eu deitar a Rima aqui na cama. E a Ashburner também, né? Tirar essa infecção parcial aí mais rápido. Aqui pra gente ganhar mais influência. Certo? Hoje, né? Hoje eu queria pegar esse núcleo aqui, tá? Pegar aquele núcleo ali assim. A gente vai acordar outro, provavelmente. Vai, tá? Mas aí já começando a limpar ali pra... A gente já começando a limpar ali pra gente tá pegando a base, né? E eu acho que eu vou pegar a vinte e dois aqui hoje. A gente tá com pouca munição. Tem um silenciador aqui pra botar nela, né? Beleza. Além que... Sete e meia dois também tô com pouca munição. Cinco e meia, a gente também quase não tem, né? Mas tem essa ali. Vamos retirar ali o silenciador daquela arma ali pra tá usando. Mas aqui... Aqui tem silenciador já, né? O alcance dessa aqui é melhor. Essa aqui tem zoom e essa aqui não, provavelmente. Vamos pegar essa aqui e colocar aqui o silenciador nela. Deixa eu só ver, né? Não, não tem zoom. Mas eu acho que a outra também não tinha. Tá, mas essa vinte e dois aqui pelo menos... Pelo menos ela tem, né? Pelo menos isso, tá? Esse molotov aqui eu vou guardar. Acho que aquela munição de vinte e dois eu vou ir. Cinco e cinco e meia eu não vou pegar. Essa aqui também tem potência. Essa aqui tem esgrima. Tá. Preciso pegar a barreta. Certo. Vamos guardar isso aqui. Vou pegar o bloqueador de odô. A gente conseguiu o nosso último episódio. Vai me ajudar, né? E vamos levar o radinho? Pegar um, né? Eu já marquei lá. Já, já vamos lá pegar esse núcleo. Já pediram, né, pessoal? Para você deixar seu like, deixar o comentário. Se inscrever no canal, se não for inscrito, né? Aquele apoio para o crescimento do nosso canal, beleza? A fumaça desse carro aqui que tá saindo. É preta... Não, né? Ou é já? É uma fumaça preta e eu tô sem kit de reparo. Então... Já faz essa troca aí por enquanto. Ah, não dá para me arriscar, não. Eu tenho que abastecer. Não é para entrar no carro, não. Sai do carro. Vamos lá, porque eu tenho que destruir esse núcleo. E depois ainda... A gente tem que destruir mais um depois ainda. Para a gente poder pegar. Basta. Tem que faltar alguns dias, né? Mas daqui a pouco a gente vai estar abrindo já. Falei que eu tinha um kit de reparo ali, hein? Para esse carro. Agora que eu vi. Aqui, ó. Ou já... De novo, né, pessoal? É porque esse aqui tem a bala maior, tá? Eu não vi que eu tinha aquilo ali. Vai guardar para cá... A comida. E vamos nessa. A princípio vai ser um pouco mais fácil, porque... O posto avançado desse aqui, né? Perto, tá com... No caso do bloqueador de odô. Tá? Vai ser um pouquinho mais fácil por isso. Mas vamos lá chegar lá. Vamos... Pontar vantagem. Já pedindo, né, pessoal? Você acompanhar... Até o fim o episódio. Deixar seu comentário, né? Como sempre, é muito... Muito importante. Por acaso, eu não responder nenhum comentário do vídeo. Porque recém saiu o vídeo ali. O último. E eu estou gravando já esse, né? E tal... Se você comentar alguma coisa que você quer uma resposta, aí pode demorar aí... Os dois vídeos aí para a resposta estar... Chegando, beleza? Claro, durante o vídeo aqui, né? Respondo lá nos comentários todo mundo, né? Chegando aqui... Já usei o bloqueador... Mas ela vem igual... Já vai, baby... Beleza, né? Vamos entrar aqui e começar a brincadeira. Uma. Ela tem esgrima, né? Onde é que está o... O núcleo está aqui? Deixa eu só... A final que está aqui dentro... Que vai chegar rápido em mim, né? E vamos começar a brincadeira. Uma. Eu preciso desligar. Sai! 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 Vai ficar atalho agora, oh! Acabou entrar lá? Ali que... Já veio, né? Deixa eu só botar isso aqui. Já vou trocar a arma. Vão lá, Zuby. Vão. Acionar lá. Tá cheio de Zuby aqui dentro, né? Esperar eles... Passar... Vamos ver que essa última ali agora demora um pouquinho mais, né? Pra... Só esperar pra acabar logo. Tá que ainda não dá pra chegar ali. Nossa selvagem lá. Beleza, né? Duplo... Destruído. A gente só tem que... Defensa a espada. Desculpa. Um... Tratado a espada. Um... Fale na escada. Fecha a espada. Um... Fale! Um... 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 E aí Vamos lá que eu tenho que Limpar aqui agora Caraca, olha a galera Basta, né, acho que se eu usasse A latinha aqui agora seria muito bom, né Vou usar que vai facilitar a minha vida Corre Essa infestação aqui continua amarela Um berrador só ali Vamos tentar acabar com ela logo, né? Aproveitar que eu tô com o bloqueador De onde eu dou ainda Ali Beleza Estação controlada Ali a princípio já dá pra eu Me vasculhar, né? Tem zumbi ali dentro ainda Tem até um berrador aqui Já passei ele O bloqueador daqui a pouco acaba E aí para a minha Alegria de zumbi Nem nunca vindo atrás de mim E aqui dentro como é que tá? Aqui fora tem, né? Eu não posso muito ir pra longe Daqui a pouco vai brotar o zumbi lá dentro da Na casa de novo Beleza Vamos ver o que que tinha no Do núcleo pestilento aqui pra nós Material A besta Vamos encher meu Meu inventário Acabou Vem zumbi Vem que acabou já O bloqueador de odora Guardo isso aqui Isso aqui A barreta Posso guardar, né? Aqui dessas latas Isso aqui Vamos ver se eu consigo pegar o restante das Olha aqui, ó Punição de ponto cinquenta Beleza Consegui pegar as coisas do Do núcleo Tá, essa infestação ali vai acabar Tranquilo Aqui agora tá me dizendo só É, mas eu ainda tenho mais dois núcleos pra tá destruindo Tá, um acordado é aqui, ó Que eu falei, né? E acordar o núcleo ali, ó E acordou Tá, tô com três núcleos acordados Mas que eu destruí esse aqui Vai acordar aquele lá Né? E assim a gente vai indo Opa, essa infestação ali vai acabar Essa aqui não E essa aqui eu tenho que tirar, né? Tranquilo Mas eu tenho que voltar na minha base? Que o inventário tá... Tá cheio Vambora Beleza Glubblast Berrador ali, ó Tava chegando Que bom que agora tá amanhecendo Só paz Vai se atropelar ninguém de... Referência Aqui já teve pior, né? De infestações nessa... Nessa área Essa área Ah, consegui passar sem bater Poxa, já tava dando como certo Que tinha atropelado aquele ali agora Vambora Ah, vou pegar alguns itens Pra eu negociar Certo? A gente levantar ali a... Influência no momento, né? Da gente Material a gente tem A gente melhorar os... Postos avançados Eu só preciso de... Influência pra isso Bom que eu saí, ó Atropelei ninguém Material Guardo isso aqui Guardar isso aqui, né? Posso guardar aqui E aqui E aqui Moral estável, né? Bom quando a gente Destrói um núcleo assim Dá uma... Dá um gás a mais 5, 5, 6 Sabia que tinha um pouquinho ali De edição ali Só pra gente dar uma... Carregado Vou dar uma reparada aqui Nessa arma Que eu usei bastante Pegar mais um Molotov Tira a infecção parcial Que bom, né? Beleza E os itens aqui Que eu tenho pra negociar Tenho mochilas Mas vou pegar aqui Vou largar no carro Algumas coisas Vamos ali acabar Com aquela infestação De cerco Certo? Já negociamos com eles Depois a gente vai Em outro enclave ali Pra... Ver, né? Também de... Acho que isso aqui Eu acho que já dou uma torrada Na... Da influência deles Ali agora E melhor a minha Ó, a gente tem um berrador ali Não faço nem tinha zumbi Nenhuma aqui agora Não 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 atropelar ninguém A galera que vai vir aqui Agora pra cima Caraca A árvore não tá me deixando enxergar Os caras não saem lá de dentro, né? Desculpa, eu não consigo carregar isso Ah, saíram Conseguiram pegar isso? Vai cair flecha ali agora? Não me interessa Deu berrador Vou entrar ali Sem saber onde ele tá Caraca A hora que ele ia Primeiro tiro eu errei, né? No segundo ele Ele foi Tô com a fubacinha aí dentro da Da casa de vocês aí Ó, 102, 102 Pô, eles ainda tem influência ainda? E eu tô com 1.300 já, né? Deixa eu catar essa Aí eu teria mais lá Itens, né? Pra Mas eu tenho que ir em outro enclave Pra ver se tem algo de bom pra mim, né? De reparo de preferência Ó, mais 102 Caraca, quase 2.000 de De influência eu fiz ali agora Quase completei, né? Pra gente tá melhorando Posto avançado de comida Deixar o nível 3 E a gente não vai tá perdendo, né? Ó, começamos o dia 7 já Os próximos vídeos aí, né pessoal? Já vou abrir aí pra vocês Mostrar uns 3 pra vocês Certo Vou mostrar uns 3 pra vocês E aí eu abro votação deles, né? Pra gente escolher Uma moral alegre Vem cá Vou ouvir, tá? Mas não deu tempo Deu Caraca Vem cá Vai sair ele Tá louco Não iam deixar eu finalizar ele mesmo Aqui Aqui, né? De 12 libras aqui Dá pra gente Já passar nos Nos troco ali também Então vou usar o medicamento E tirar novamente a infecção parcial Tá 1.800 de influência Tá, eu tenho esse enclave Tem esse aqui em cima Tem esse aqui, né? Mas eu acho que eu vou nesse Aí ali eu já dou uma vasculhada depois E aqui assim Em algum lugar ele pegar algumas coisas, né? Moral alegre Pra quem já teve com moral ali Sem esperanças A alegre já tá de O tamanho Mas a gente vai melhorar aos poucos Só que eu só vou conseguir melhorar mesmo Quando a gente mudar dessa base, tá? Quando a gente mudar dessa base E vai ficar Boa, né? A situação O problema também é muito maior Os enclave tem itens novos Para trocar agora Agora aquele enclave lá tem Se eu tivesse todo cuidado o tempo todo assim, né? Não propelar zumbi nenhum Eu teria esse problema, né? Faltando aí kit de reparo Aê Caraca Tô tão exausto ali Que nem bater não Morre, ó Ó, tem mais chegando? Morre Tá, vamos ver aí com vocês, né? O que é que vocês tem pra mim aí, Bob? Opa, combustível Quero Combustível Combustível Material Não, né? Mas combustível Quero Os quatro galãozinhos pra mim Beleza Material Como é que eu tô de material? Além que Mas eu não vou gastar com material agora, não Eu acho que eu nem conseguiria construir nada aqui ainda, né? Porque aqui me falta conhecimento de mecânica Tá me faltando partes de circuito aqui Eu já melhorei no máximo Por enquanto estamos de boa Quanto a isso, né? E eu tava com falta disso aqui, ó Combustível Combustível, né? Por enquanto a gente fica Tranquilo Beleza Tá, onde é que eu vou ir vasculhar aqui agora? Aqui eu conseguiria Posso derrubar Eu poderia vir nesse canto aqui Pra gente já limpar aquele canto Certo? Vamos vindo por Por partes Eu acho que eu só vou entrar no território de Plague Vamos lá Galinha a gente vai Eu acho que meu foco não é pegar todas as coisas do mapa, né? Não é nosso Nosso foco Ok, evoluindo Daqui a pouco Talvez a gente trocar de O mapa O que eu tô fazendo? Vamos gastar Minha milha Desviando do lado Desviando pro outro Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu sei o que eu fiz ali agora Aí Botei pra finalizar e Ficou no vácuo Estou exausta Estou exausta Vai recuperar a tua estamina aí agora Vamos lá Aqui é um container só Tá ali já Ele já Só me abaixar Porque se tiver zumbi pela volta Ah, essa aqui tem furtividade no máximo Moral caiu pra estável lá já Moral já caiu para estável Mas essa sobrevivente aqui Ela é boa pra isso, né? Pra gente Vasculhar Tem dois containers Mais peças Nova missão Estranho sobre cerco Ah, tá lá do outro lado Clickbaiter Eu não vou ir até lá Do outro lado lá agora não Uma coisa que eu não faço É ficar correndo aí Atrás de Tá, aqui eu consigo material De partes de circuito Daquela Daquela local ali A gente vai conseguir Que é uma coisa que eu vou precisar Depois, né? Então Já vamos atrás disso aí Deixa eu só guardar isso aqui Pegar o carro E vamos Nessa aqui, né? Atravessar a ponte ali Embaixo tem a pontezinha Pra gente estar atravessando, né? Já vamos aqui, já Ah, tem esse equipamento aqui Que eu não vasculhei Eu vou pegar na passada, né? Vai zumbi Pá, galãozinho de combustível Pá, galãozinho de combustível Não tem nada encontrado Vambora Agora tem um berrador ali na frente Mas quero só Ó, só passar, né? Ó, vai. Tá. Cuidei o tempo todo pra agora querer atropelar um ali. Aqui, ó, pode conter material. Isso aí. Equipamento de reparo. Já vou consertar o carro ali um pouco. Tá, só o brevedo, remédios, por favor. Tá, a gente vai ver, né? Deixa eu só aguardar isso aqui, isso aqui. Mais peças, aqui eu já... Já valeu a pena a vida até aqui. A gente já conseguiu ali, ó. Equipamento de reparo, beleza. Vou fazer essa busca aqui. Esse enclave é novo. Não, esse enclave lá que não é nosso aliado esse aqui ainda, né? Não. Mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo, tá, pessoal? A gente até pode ajudar eles, mas não... Acho que eu vou andando até ali. Eu ligar o carro, a gente vai atrair mais zumbis, né? Vamos lá, caminhada aqui mesmo. Ah, milagre, ó. Que coisa. Vamos ver o medicamento. Lá que é onde eu vou conseguir... Eu estou cuidando muito agora. Que a gente vai conseguir partes de circuito. Não, veio peças. Mas ali... Opa, aí sim, hein? Agora eu vi vantagem. Agora rendeu mesmo. Vim barulho de zumbi ou impressão minha? Impressão minha, né? Lembranças de família. Essa missão ali pra trás, né? Que eu não vou fazer agora. Aqui eu conseguiria medicamento. Só que... O inventário tá cheio já, né? Não vai rolar. Aqui eu conseguiria ali, ó. Mais aqueles... Vamos ali, ó. Tem o meu posto avançado. A gente larga ali as coisas. Certo. E ali eu vou... Vamos ver se eu consegui. E já... Não sei. Consegui passar. O episódio inteiro eu atropelei um zumbi, né? Se não estiver enganado, foi um ali agora, né? Sai. Sai. Galeria ali vai vir atrás, né? Se é certo. Vou ter que passar eles. Vai cá. Vem, zumbi, vem. Vai vir também. Vem, zumbi, lá não vieram. Beleza. Menos mal. Deixa quieto. Só vir aqui. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Isso aqui. Kitzinho de reparo. Eu vou guardar aqui também, né? Always, man. Essa aí tá sempre começando a briga, né? Ela tem lá um negócio lá da moral lá. Se estiver meio baixa, se estiver abaixo de tanto, ela começa a briga, né? Eu não me lembrava disso dela aí. A parte do circuito. E outro container aqui em cima. Mais parte do circuito. Episódio. Rendeu, tá? Núcleo destruído. Consegui kit de reparo ali pro carro, né? Tava feio a minha situação. Galão de combustível que a gente tava sem. A gente negociou, conseguiu alguns, né? Influência no momento. Não completei dois mil ainda, mas tá ali, né? Pra gente completar e tá melhorando lá o... Nosso posto avançado de comida. Talvez o próximo episódio a gente consiga fazer, né? Tá, resumizada. Tá, vou focar o máximo aqui pra eu não ter que focar e trazer um mecânico agora. Qualquer coisa, tá, pessoal? Vocês não... Vocês vão escolher, tá? Vou dar três opções de novo ali. Com certeza vou botar dois ali da... Da primeira escolha, talvez, né? Mesmo. E só incluir um novo, né? Tranquilo. Ou talvez eu abro a opção de todos ali. Que eu quero, talvez. Não sei, né? E aí eu só coloco lá na hora da votação o que que é cada um. Também, né? Posso fazer isso. O que que vocês acham, né? E aí vocês escolhem entre um todo ali, né? Um geral. Ó, beleza. Acho que o moral aqui deve ter caído aí, ó. Não, tá estável. Mesmo com essa... Briga dela. Mas é porque tenho destruído o núcleo recente lá. Quem tá me ajudando, né? Ó, conflito, conflito. O salvador dois minutos vai acabar ali. Um... Eliminação de recente de núcleo, né? Ainda bem que vai acabar aquele conflito ali, ó. Que aí vai dar elas por elas, né? Tô ganhando mais 15 ali por causa da rima e a Lungan gosta da oficina. Ó, ali alguém ganha rima, gosta da enfermaria. Ali mais 15 do salvador por causa das... Aí se a gente tiver a base lá maior pra gente ter mais coisas, isso vai me ajudar, né? Aqui até essa missão tá lá, ó. Bem onde é a nossa base no futuro, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra ele estar me ajudando. Se inscreva, não se inscreva ainda. E até o próximo vídeo. Fooou!